E minhas tardes começam sempre assim, eu sempre fico na frente da TV assistindo qualquer coisa que eu gosto. Em tudo que é canto da minha casa sempre tem uma garrafinha de água porque eu sou viciada, tomo água o dia inteiro. Depois eu sempre fico mexendo no telefone, olho o Instagram, vejo o Facebook, respondo comentários de vocês e sempre fico zapeando os canais. E é claro que não é segredo pra ninguém que eu sou viciada em desenho, né? Depois de assistir TV eu sempre vou tirar foto, tiro selfie e vou variando. Depois que eu tiro minhas fotos eu sempre fico sentadinha editando e sempre me dá muita, muita fome. Aí eu levanto e vou preparar a água pra comer. Vou até a cozinha e vejo que tem de bom. E pra tomar o café eu sempre escoro essas bolachinhas. Eu não consigo tomar café sem leite, então vou até a geladeira e pego o leite, a manteiga e essas coisas. Pra ficar mais gostosinha eu sempre dou uma aquecida na torradeira. E pra ficar mais gostosinha. E pra ficar mais gostosinha. E pronto, agora é hora de matar a minha fome. Sim, eu como assistindo televisão porque pra mim é o melhor. E é claro, né, não pode faltar a foto do meu lanchinho no Snapchat. Aliás, se você não me segue lá, pode seguir, tá? Quando não tem nada pra fazer, eu sempre invento alguma coisa. Então agora eu tô aí pintando minhas unhas. E é claro, enquanto as unhas secam, sempre rola mais uma fotinha pro snap, né? Depois de fazer várias coisas durante a minha tarde, chegou a hora de tomar um banho pra ficar bem tranquilinha. E aí eu faço minha rotina de cuidados no banho, mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Depois do banho, eu sempre tiro a maquiagem do meu rosto pra deixar a pele respirar e ficar mais à vontade mesmo. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado de saber como é minha rotina nas tardes. E se vocês gostaram, já sabem, né? Não esquece de dar o joinha e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Um super beijo e tchau!